Bom dia, boa tarde, boa noite! Agora a gente vai costurar este macacão que a gente modelou no vídeo anterior. Lembrando que são dois vídeos diferentes pra você ter uma melhor interação e entender o que a gente tá fazendo. Não esquece, se você vem aqui mas não é inscrito, se inscreve, dá aquele gostei no canal, compartilha, avisa pro povo com aquela coisa que você gosta, aquela modelagem que você tá esperando. Já chegou, já está aqui aparecendo pra você. Não esquece também que, ó, a gente tem muita coisa bacana, passa sempre tudo aqui na tela, então não desperceba. Vai ter aviso aqui, vai ter aviso aqui, vai ter aviso aqui. Agora a gente vai ficar com o corte, depois a gente conversa. Então bora lá, amor! Eu vou gastar 1,60 de brim pra fazer. Aqui eu tinha fechado um triângulo, eu vim subir ele mais aqui porque ele tem que vir até aqui em cima, tá? Eu tô falando pra vocês porque tive que fazer essa correção. 1,60 é sem o viés pra fazer o acabamento daqui. Então 1,80 seria com o viés. Me desculpe o barulho que não dá, porque tem gente fazendo reforma, é cachorro, é vizinho, tudo com 1 centímetro menos a barra aqui que tá sendo 3, tá? E aqui em cima 2 centímetros fazer a parte do acabamento do bolso. Então vamos lá, vou cortar tudo e a gente se vê. Ah, e aqui embaixo eu tô fazendo 50 centímetros pra alça com 8 centímetros aqui de largura. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora Eu vou vir dobrar aqui E vou tirar o viés Para fazer o acabamento Viés de loja 3, 4 centímetros A gente faz ele aqui Olha gente Eu vou falar uma coisa legal Que tem aqui no Youtube Da minha mãe costura Que são os níveis de membro Por que eu vou falar com vocês Que são os melhores? Porque gente Benefício igual a gente tem Você não encontra em qualquer lugar São três níveis Aqui no Animatronic Está dividido em cores Para ficar bem fácil De você encontrar Qual que é o nível E os benefícios Que você mais quer Um dos benefícios é Molde em PDF Mas olha qual que é o nível Que está dando de benefício Molde em PDF A gente tem curso De modelagem avançada Olha qual que é o nível Que dá Para você fazer parte Do nível que você quer Com todos aqueles benefícios Que você está esperando Tá Outro benefício Que a gente tem também E eles são para todos os níveis É um grupo de Telegram De que eu entro lá Para tirar suas dúvidas Legal né Por isso que eu falo com você Dá uma pause aqui Lê Qual que é a cor que você quer E vem fazer parte Aí você fala assim Mas como é que eu faço Para me tornar membro? Passa cardzinho na tela Se você por algum momento Despercebeu esse cardzinho Do lado do inscreva-se Seja membro Só que às vezes você Esquece também Aí eu falo com você No box de informação Não mostra mais Tem um linkzinho Para se tornar membro Então está bem fácil A gente deixou aqui De maneira que você Consiga encontrar E ir na página De se tornar membro Lembrando que nessa página Para se tornar membro Vai ter um videozinho Meu e do Fabiano Te explicando Como é que você Acessa todos os benefícios E assiste até o final Porque lá eu vou te mostrar Como você consegue Se for do nível do PDF Como é que você consegue o PDF Como entra no grupo De Telegram Mas eu preciso que você Assista até o final Bem fácil né Assiste até o finalzinho o vídeo E agora a gente vai voltar Para outra tela E vamos continuar aqui O nosso vídeo Agora um recadinho Para você Se você está assistindo Na época que a gente Está lançando ele Saiba que em março Nós temos o especial O gestante Temos uma playlist Maravilhosa Que as vezes fala assim É sábado e domingo Mas eu esqueci Estou vendo na segunda Vai lá na playlist Passou um tempo Você está assistindo Já passou de março Já passou de abril Você está vendo esse vídeo Agora e ficou sabendo Que a gente tem um especial O gestante Vai lá também Nas playlists Vai ter uma playlist especial Só de especiais Para você Tá bom Eu vou ficar muito feliz De te ver Assistindo os nossos vídeos Então vamos começar aqui Aqui as costas Deixa eu tirar aqui Costas e frente Nós vamos começar Costurando pela lateral Porque a gente vai Colocar o bolso Então vem aqui E a gente começa Sempre de baixo Para cima aqui Olha Para a gente costurar ele Isso A gente sempre começa De baixo para cima Para colocar os bolsos Então a gente vai fazer eles Tanto da esquerda Quanto da direita Fazer a alça Aqui tem 1,40 Vou trabalhar com 50 cm Para cada alça E aqui tem 8 cm Para ele ter 3 Quando finalizar Aqui nós temos Os dois bolsos Aqui olha Eu vou fazer Essa parte aqui Viradinha Para a gente fazer o acabamento E tem essa parte aqui Olha Não sei se dá para reparar Aqui a gente fez junto E era para eu ter subido Ao invés de feito isso aqui Então ele era para ficar Retinho aqui Arrumei Lembrando que a gente está fazendo ele Com 1,4 do quadril Para passar pelo bumbum Mas antes de a gente fazer o acabamento De viés aqui Você vai vestir Conferir se 1,4 do bumbum Está bom para você Ou se você precisa de mais Ou se você precisa de menos Fazer os ajustes Para depois a gente finalizar com o viés Então vamos costurar isso aqui Que depois tem que costurar aqui Olha eu vou cortar aqui Lembrando que é 50 cm Mas eu estou trabalhando com 70 cm Depois eu corto Vou ajeitar ele aqui Eu corto as pontas aqui O Fabiano que vai virar aqui para mim Aí nós vamos costurar aqui a lateral Igual eu falei com vocês Baixo para cima Então eu venho aqui Olho quem quer embaixo Vou costurar E depois a gente vai fazer os bolsos Porque com a lateral ali Costurada e overlocada Eu já venho aqui E só coloco o bolso Então acerto E faço isso com os três Vou passar o overloc aqui nas laterais A gente colocar os bolsos Na altura ali da altura do quadril Você tem dificuldade de fazer o molde Membro Gold Diamante Entre os benefícios que eles têm Também tem molde PDF Então esse aqui que a gente está vendo hoje O vídeo da modelagem O molde PDF para o Gold Diamante Sai no sábado Então se você gostou Quer ter o molde PDF É só se tornar membro E eu vou falar com você É muitos benefícios É só dar uma olhadinha aí Vou colocar o bolso aqui Os bolsos da calça Vou mostrar eles todos Esse aqui já está pronto Para a gente costurar E já aproveita E faz a costura Dessa partezinha aqui Que é o que a gente vai rebater Que eu gosto, né? Eu penso em quem vai lavar Que sou eu Mesmo assim ainda Mesmo se eu não fosse eu a lavar A alça ela precisa de pesponto, tá? Então puxei aqui Vamos pespontar essa E essa parte aqui Depois vamos para a calça Aí aqui eu estou com ele pronto Vou pegar o outro das costas Vou colocar aqui, ó Direito com direito A gente vai costurar É aqui que a gente tem Com ele prontinho Overlocado Vamos aqui Bater um pespontinho Bem aqui na beiradinha Então olha Eu pespontei as alças Vou deixá-las aqui Coloquei aonde Que tem que ser colocado O bolso Colocar mais para baixo Mais para cima Você fica à vontade Aí Meiei aqui A gente vai dobrar Um centímetro em volta Para a gente costurar Eu troquei até Um pezinho aqui Para fazer o pespontinho Bem pertinho Esse aqui Não vai ser um pesponto Duplo igual Lá no peito não Então aqui eu estou Com o pezinho Falcador de 1,16 E eu vou costurar ele aqui E até lá embaixo Então ó Fiz um bolso aqui Bonitinho Com o pezinho De pesponto Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes Você está querendo Fazer os pespontos Mais certinho E ainda tem dificuldade Com o pé calcalador Com o que vem Então o 1,16 É o que vai te ajudar Agora eu coloco Um em cima do outro Para a gente Costurar aqui A parte Do gancho Venho Costuro gancho Frente com gancho Frente E depois Gancho costa Com gancho costa Porque a gente Já colocou o bolso Aí a gente Costurou o gancho Agora a gente Vai costurar Entre perna Sempre começando De baixo para cima Eu não fiz acerto No molde Porque eu vou fazer O acerto na roupa Então eu venho aqui Venho até aqui Mais ou menos Eu vou fazer O contrário Agora de novo Lá de baixo Eu chego aqui Olha Nesse caso Eu precisei fazer O acerto Lá no papel Não Eu não fiz Mas aqui Quando a gente Vai acertar Aqui Olha Praticamente O tamanho Certinho Da entre perna Aí a gente Overloca E a barra Praticamente A calça Ela está pronta Eu aproveito E faço Overloca Da barra Aqui Para a gente Fazer a bainha Coloquei aqui A nossa margem De 3 centímetros Agora vamos Para a parte de cima Essa aqui É minhas costas Então eu vou pegar A parte que é minhas costas Que é essa aqui Vou colocar Aí o que eu faço Venho Vou achar o meio Sempre o meio É imprescindível Lateral Se ficar maior Ou ficar torta A gente acerta Aí eu venho aqui Com ele E Dou um pique aqui Dou uma alfinetada aqui É alfineto lateral E aqui Acertei os 4 pontos Enchi eles para cá Lembrando que Está aqui Está certinho Você vai vestir Esse macacão Depois que a gente costurar Aqui Você vai vestir o macacão Confirmar Se vai ter que ajustar Igual eu falei com você Um quarto do quadril É a lei Mas tem gente Que um quarto do quadril Por mais que seja certo Para passar o quadril Ainda é largo Acontece Então a gente vai fazer o que Vai costurar aqui Você vai vestir Porque eu vou vestir também Se tiver que fazer algum ajuste Para ficar bom Tem que fazer A gente costura para a gente Para ter essa oportunidade De fazer a roupa Vestir Para ver se a gente precisa melhorar E depois finalizar Aí eu vou vir aqui Para fazer a bainha Se você quiser fazer a bainha Depois Você pode Eu vou fazer de uma vez Porque quando eu for vestir Para conferir A bainha já está Pronta Fica mais fácil Aí também A alça Eu vou cortar Já que você vai vestir Para ver se está tudo certo Alfineta a alça E vê se o tamanho De 50 centímetros Para você é bom Se não é E depois você corta Então Coloquei aqui Alfinete Até onde que eu tenho Que morrer Aí eu vou medindo Aqui ó No meu caso Estou tirando dois E dois aqui E fechando aqui Até chegar perto do bolso Passa assim ó Se eu engordar um quilo Já não veste não Mas passa raspando na bunda E é dos dois lados Tá ó Aqui também E coloquei a alça Para vocês verem ó Para medir Se é o 50 mesmo Se vai ser menor Ou vai ser maior Então a minha alça Seria mais ou menos Isso aqui ó Daqui para cá É claro que eu vou cortar É daqui Porque essa parte aqui Não precisa Então Eu venho Vou ajustando Aí A minha alça Praticamente ó 49 centímetros 50 que eu falei Com vocês E uma coisa Que eu queria explicar Também é o seguinte Por mais que a gente Modele Por mais que a modelagem Para muita gente Seja muito boa A gente nunca pode Deixar de experimentar Roupa antes de finalizar Por quê? Porque a alta costura Faz prova de roupa Sempre Faz antes Antes do desfile Faz no ateliê Faz em todos os lugares Para ficar perfeito Então se o povo Que é profissional De alta costura Lá da França De Milão De Nova York Fazem Quem é a gente? Meros modelistas E costureiros aqui Que é mais simples A gente não vai fazer Tem que sim Sempre estar Vestindo Vendo o que a gente Vai melhorar na roupa Até ela ficar pronta É claro que a gente Gostaria De chegar aqui Colocar o molde Fazer Nunca mais Precisa fazer nada Mas gente Isso aí É a vida Que seria ideal Mas na vida real Não é assim Então eu vou acertar aqui Vou acertar aqui Cortar Para a gente poder Começar a finalizar ele Olha Marquei aqui Passei o verloque Deixa eu fazer o acabamento Coloquei aqui As nossas alças Porque quando a gente Vai fazer a costura Vai todo mundo junto Mas antes A gente precisa fazer aqui Vou vir com ele Lembrando que é Vier de loja Aí eu venho aqui Com vier de loja E vou Corturar E agora Eu vou virar O viés Aqui Vou passar na beiradinha Em volta Aqui De todo mundo Depois de sempre Tirar o excesso Para a gente Virar ele Eu venho aqui Dobro Vou fazendo ele Até lá embaixo Aí eu venho aqui Na alça Vira a alça Para nós Sabiando Para a gente ver Como é que a alça Está colocada A foto das costas Amor Aí a gente vê Que a foto das costas Está ali Bem no cantinho Então a gente Vem aqui E coloca ele No cantinho Alfinetei Para ficar pronto Para não ficar Sofrendo Aí vem aqui Costura aqui Bem no cantinho Mas você viu Que eu tive que fazer Ele ficar pronto Primeiro Aqui o viés Depois Vou virar aqui Vou costurar Igual se fosse Igual se fosse bainha Ai Adilana Eu prefiro Fazer Um viés Aqui também Pode? Pode Mas está reta Aqui A gente vem E faz a bainha Aqui de um centímetro Eu não forrei Mas tem gente Que gosta de forrar Forre Aí eu venho Aqui em cima Vem aqui em cima Dá uma travadinha Nele Então eu tenho Minha alça aqui Aí vem Para a minha frente A minha frente Aqui olha Eu venho E dobro Então Então eu tenho Que fazer casinha No Na alça E deixar o botão Na frente Vou fazer isso aqui Vou dar aquela passada Vocês vão ver Como é que eu vou ficar Com esse macacão lindo Então gente Olha como é que ficou O macacão Eu amei esse macacão Você é obrigado a ter que usá-lo Sempre Olha as costas Como é que fica Lembrando que Todo vídeo de costura A gente mostra A frente E costas Então você vai ver Como é que fica O caimento Os bolsos aqui Se quiser fazer ele Então por aqui Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí 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 E aí